Neste momento, então tá aí realmente chama atenção a imagem do nosso telespectador e informação que vem lá de Paranavaí. Deixa eu mandar um abraço que hoje é aniversário também de Itambé. Alô Itambé, hoje é feriado aí? Um abraço pro povo de Itambé, hoje é aniversário da cidade de Itambé. Hoje é dia do caminhoneiro, do motorista, e a gente tem uma reportagem interessante agora no programa, porque quando fala em caminhoneiro, você lembra lá naquele pai de família que pega o caminhão, que larga a família, que sai viajando o mundo afora. E isso, não é? É o pensamento. Só que agora o que a gente tá percebendo também, que tem muitas caminhoneiras que são mulheres que estão atrás de um volante e que também pegam a estrada e vai viajando o Brasil afora. É, não é só caminhoneiro não, agora tem as caminhoneiras também. E uma reportagem interessante. Tá vendo a moça aí, ó? Quer ver o que ela faz? Veja a reportagem. Vaidosa, adora uma maquiagem, estar bem vestida. Essa é a Kelly. Mas se engana, quem acha que isso é sinônimo de fragilidade? Caminhoneira há sete anos, ela roda pelas principais estradas do país, levando cargas e garantindo o sustento da família. E esse sonho começou quando a Kelly ainda era uma garotinha. É herança do meu pai, né? Ele sempre trabalhou de ônibus, de caminhão. Aí eu cresci, fui vendo também minha família, os amigos. Meu irmão é carreteiro, puxa combustível. E a mãe é a única mulher louca da família. Atualmente, são 986 mil caminhoneiros no Brasil. E essa é, sem dúvida, ainda uma profissão dominada pelos homens. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, 99,5% desses profissionais são do sexo masculino, com idade média de 44 anos. Como já deu para perceber, a Kelly é um perfil bem diferente. Por isso, ela ainda enfrenta muito preconceito. Principalmente das próprias mulheres. A mulher para trabalhar, ela já enfrenta preconceito no geral, né? Quando tem que viajar, então, é pior ainda. Segundo dados da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, hoje no Brasil, são registradas 209 mil 529 empresas de transporte rodoviário de cargas. A rotina desses trabalhadores é intensa. Eles chegam a rodar 9 mil quilômetros por mês e a trabalhar mais de 11 horas por dia. Com essa demanda puxada, a Kelly se desdobra para continuar trabalhando e poder cuidar dos filhos. Eu tenho minha mãe, que me ajuda bastante, a avó dos meus filhos também, que é quase mãe dos meus filhos, ajuda bastante. Então, daí, vai. Um dos riscos da profissão são os assaltos. 64% dos caminhoneiros apontam essa como uma das maiores dificuldades encontradas nas estradas. Para mostrar o dia a dia, a Kelly criou um perfil nas redes sociais, onde já acumula 100 mil seguidores. Nesse espaço, ela encontrou uma forma de fazer registros alegres. Mas o dia a dia é bem diferente. É complicado, é tenso. É como eu falo para todo mundo. Não é só tirar fotinha, postar bonitinho. Não, é correria, é tenso. Se você é mulher e também sonha em trabalhar em uma área dominada por homens, escuta só esse conselho. Você vai ouvir preconceito, você vai ouvir que você não é capaz, não desiste. Se você tem vontade, não desiste. Você vai ouvir que é só por status, que você quer se aparecer, não desiste. Olha o trem chegando. Minha vida é a dar por esse país, pra ver se um dia me estraço feliz. Guardando as remotações, das pedras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol. A Kelly indo para mais uma viagem. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, vai. Coloca o número do meu WhatsApp aqui, para você que está me assistindo. Você conhece aqui na nossa região alguma caminhoneira, mulher que está no volante? Manda o nome dela para mim. Hoje é dia do motorista, né? Quando a gente fala em caminhoneira, a gente fala mais no masculino, que é no homem. Vai. Olha lá, salsicha, olha lá. Minha nora, como é que ela é? Minha nora, o nome dela é Carol, ó. Sou frentista de posto. Ok, não. Quero saber de caminhoneira. Vai, parabéns pela sua profissão também, olha lá. Carol. Outro rapaz falou, não, não conheço. Outro falou, eu conheço. É a Talita, que também é caminhoneira. Vai, fala pra mim, das caminhoneiras aqui da região de Maringá. Vamos lá. Você que está aí, ó. A Cristiane, mais uma. Mônica, Talita. Olha o tanto de gente, vai. Carol, minha sobrinha. A Kelly e a Alessandra. Quem mais? Olha lá, essa daí é guerreira. Mais um aqui, deixa eu ver. Minha amiga Rosânges, é caminhoneira. Outro falou assim que tem um motorista de ônibus. É motorista, então vale aí, ó. A Paula, deixa eu ver. A Isabel de Colorado. A Célia, minha tia. Também é. Como é que é o nome dela, filho? Escreve aí pra mim. A Noeli. Vamos lá. É a Márcia Casanova. É caminhoneira também. Parabéns pra elas aí, ó. Olha o tanto de caminhoneira que o povo tá mandando aí, ó. Olha lá, Lucimara. Agora mandaram o nome de homem ali, não. Eu queria saber das mulheres. Minha outra vozou aqui. Minha mãe é caminhoneira, salsicha. Olha lá. Isso que tá viajando pra Porto, velho. Olha. Lilian de Marialva. É isso mesmo. Nayara, motorista da Garcia. Ah, tem mesmo. Motorista daqui de Maringá tem da TCCC. E tem a motorista da Garcia também. A Luciana Frison. Quem mais? Fabiana. Ana Carolina. Aí, ó. É, ó. O rapaz falou assim que a tia dele, o apelido dela é Pi. Então tá bom. É a tia. A Zélia. Olha o tanto. A Célia que é da TCCC também. É isso mesmo. Lembra que a gente fez a matéria com ela. Quanta mulher motorista, né? Porque pela reportagem você pensa assim, ah, mas tem pouca motorista mulher. Não. Tem muita motorista, sim. E um abraço. E elas têm o cuidado na hora de dirigir, com todo o cuidado que todos têm. E ela mete a mão na massa mesmo. E, ó. Vendo o óleo do caminhão e tudo mais. Hoje a homenagem foi pros caminhoneiros e pras caminhoneiras também. Um abraço pra todos vocês. É nóis. Tamo junto.